Eu sou professora lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie e essa é uma disciplina direcionada ao segundo semestre do curso de Direito, que se chama exatamente Teoria da Constituição. Então nós sentimos uma necessidade de ter uma bibliografia base para que os alunos pudessem utilizar como fonte inicial de consulta. Então Teoria da Constituição, a formação do Estado Constitucional e o Constitucionalismo Brasileiro, ele surgiu com esse objetivo de suprir essa lacuna para alunos que estão iniciando o estudo do Direito e possam ter o LIVRE então como uma base inicial para consulta e aprofundamento das suas pesquisas. O LIVRE é basicamente dividido em duas partes, a primeira é a formação do Estado Constitucional, então nós vamos abordar desde os antecedentes do Constitucionalismo Moderno, a formação do Estado Liberal, a formação do Estado Social, até chegar no modelo atual de formação do Estado Social e Democrático de Direito. E a segunda parte do livro trata um pouquinho do histórico das Constituições Brasileiras, então começando lá do Império até a Constituição de 1988, então tem características históricas e também um pouco sobre a formação política e as mudanças estruturais nesse tempo todo.